Oi pessoal, eu sou o João Pedro e esse aqui é o meu prime, compadre, o cascaneiro. Por que que ele chama cascaneiro? É que na roça quase todo mundo tem apelido, senhor. Se lá tiver um Sebastião, nós chamamos de Tião, e se tiver outro, aí não pode ser Tião, isso não dá confusão, então nós temos que arrumar outro apelido para ele. É mesmo, pai? Obrigado. Quando nós é menino, nós morávamos na venda da estrada do Rio Bahia, lá perto do Miradouro. Naquela época, a estrada não era asfaitada não, era estrada de chão, quando chovia estava uma maçal, os caminhões passavam, faziam buraco, e os carros depois não conseguiam passar, ficava aquele atoleiro. Aí o compadre de cascaneiro, que naquela época era Chiquinho, ele tinha uma carrocinha de madeira que o Lagartixa fez para ele. É mesmo, pai? É, é verdade. Aí o que acontecia? O Chiquinho pegava a carrocinha, andava quase meia leva, enchia de cascaio, voltava e jogava nos buracos para tampar. Ele ganhava um cruzeiro para cada dez carrocinhas de cascaio que ele trazia. Quem pagava ele, era o seu comercínio, o dono da venda. É mesmo, pai? É, é verdade. No final do dia, ele tinha trabalhado o dia inteirinho, mas também ele ganhava dois cruzeiros. Dois cruzeiros, é mesmo, pai? Verdade. Aí o que acontecia? Toda vez que chovia, o seu comercínio mandava chamar o Chiquinho. Mas ele tinha que dizer que era o Chiquinho do cascaio, porque tinha outro Chiquinho na perto de casa. O Chiquinho na cabrita. Aí o pessoal foi acostumando com aquele negócio de Chiquinho do cascaio, Chiquinho do cascaio, e virou Chiquinho do cascaio. Todo mundo chamava Chiquinho do cascaio. Depois foi parando, chamado Chiquinho, e ficou só cascaio. E hoje ele é o cascaio. É mesmo, pai? Verdade. Já eu, eu não tenho apelido. Por quê? Porque minha mãe era uma mulher muito religiosa, e ela fez uma promessa para São Pedro e para São João. E quando eu nasci, ela botou esse nome em mim, João Pedro dos Santos. E depois, para não desagradar nenhum dos dois, ela sempre chamava eu dos dois nomes. João Pedro. Não podia ser nem João, nem Pedro sozinho, não. Senão o santo ficava com raiva. Aí, era João Pedro. E todo mundo ouvia, foi acostumando, e eu fiquei sendo João Pedro mesmo. E não dava confusão, não, porque lá era eu, era o João Vermelho, o João Silvino e o João da Catarina. Entendeu? É. É assim. Pois é, esse negócio de apelido é uma coisa muito séria, senhor. Ué, uma vez, o compadre Cascari, precisou pegar um financiamento do custeio de lavouro do banco. Entendeu? É. Entendeu? Aí, o fiscal tinha que ir ver a propriedade para ver, fazer uma misturia, ver se estava tudo certinho. Aí, o fiscal foi, chegou lá, olhou, aí ele viu um sítio que achou que era do compadre Cascari. Ele chegou, abriu o porteiro, entrou, ele bateu o palco. Ô, de casa. Aí, veio uma mulher atendendo. Boa tarde, boa tarde. É aqui que mora o senhor Francisco dos Santos? Né, não, senhor? Ué. Você só conhece ele? Não, conheço, não, senhor. Mas aqui está dizendo na ficha que ele mora aqui nessa região aqui perto. Será que ele não é nenhum vizinho, não? Morar vizinho também, né, não, senhor, que eu conheço todo mundo aqui e nunca ouvi falar nesse nome, não, senhor. Uai, senhor. Ah, mas aqui está dizendo que ele tem um apelido. É, aqui está falando que o apelido dele é Cascari. Ah, Cascari? Cascari eu conheço, uai. Cascari é meu marido. Tchau, tchau.